Atos capítulo 28 A víbora pendurada na mão Diziam uns aos outros Certamente este homem É homicida, visto como Escapando do mar a justiça Não o deixa viver Mas sacudindo ele a víbora No fogo não padeceu nenhum mal E eles Esperavam que Viesse a inchar ou a cair Morto de repente Mas tendo esperado já muito E vendo que nenhum incômodo Lhe sobrevinha Mudando de parecer diziam que Era um Deus e ali Próximo daquele mesmo lugar Havia umas Herdades que pertenciam ao Principal da ilha por nome Públio o qual nos Recebeu e hospedou benignamente Por três dias Aconteceu estar na cama Enfermo de febres E disserteria O pai de Públio que Paulo Foi ver e havendo orado Pôs as mãos sobre ele E o curou Feito pois isto Vieram também ter com ele Os demais que na ilha Tinham enfermidades E sararam Os quais nos Distringiram Também com muitas Honras E havendo de navegar Nos proveram das coisas Necessárias Três meses depois Partimos num navio De Alexandria Que invernara Na ilha O qual tinha por Insigna Castor E Polux Polux E chegando A Siracusa Fizeram ali Três dias Donde indo Consteando Viemos a Régio E soprando Um dia depois Um vento do sul Chegamos no segundo dia A Putélio Onde Achando alguns irmãos Nos rogaram Que por sete dias Ficássemos com eles E depois Nos dirigimos A Roma E de lá Ouvindo os irmãos Novos de nós Nos saíram ao encontro A praça de Ápio E as três vendas E Paulo Vendo-os Deu graças a Deus E tomou ânimo E logo que chegaram A Roma O centurião Entregou os presos Ao general Dos exércitos Mas a Paulo Se lhe permitiu Morar por sua conta Como um soldado Que o guardava E aconteceu Que três dias depois Paulo Convocou os principais Dos judeus E junto deles Lhes disse Varões irmãos Não havendo eu Feito nada Contra o povo Ou contra os Ritos paternos Vim contudo Presos Desde Jerusalém Entregue Nas mãos Dos romanos Os quais Havendo-me examinado Queriam soltar-me Por não haver Em mim Crime algum De morte Mas O pão dos seus judeus Foi-me forçosos Apelar Para César Não tendo Contudo De que acusar A minha nação Por esta causa Vos chamei Para vos ver E falar Porque pela esperança De Israel Estou Como esta Cadeia Então Eles lhes disseram Nós Não nos recebemos Acerca de ti Cartas Algumas Da judéia Nem veio aqui Algum dos irmãos Que nos anunciasse Ou dissesse De ti Mal algum No entanto Bem quiséramos Ouvir de ti O que sentes Porque quanto A esta seita Notório Nos É Que esta Em parte Se fala Contra ela E havendo-lhes Assinalado Um dia Muito foram Ter com ele A pousada Aos quais Declarava Com bom testemunho O reino de Deus E procurara Persuadi-lo A fé de Jesus Tanto pela lei De Moisés Como pelos profetas Desde que pela manhã Até a tarde E alguns criam No que dizia Mas outros Não criam E como ficaram Entre si Discordes Se despediram Dizendo Paulo esta palavra Bem falou O Espírito Santo Aos nossos pais Pelo profeta Isaías Dizendo Vai este povo E dize Dê ouvido Ouvireis E de maneira Nenhuma Entendereis E vendo Vereis E de maneira Nenhuma Percebereis Portanto O coração Deste povo Está endurecido E com os ouvidos Ouviram Pesadamente E fecharam Os olhos Para que nunca Com os olhos Vejam Nem com os ouvidos Ouçam Nem do coração Entendam E se convertam E o cure Seja-vos Pois Notório Que esta salvação De Deus É enviada Aos gentios E eles A ouviram E havendo ele Dito isto Partiram os judeus Tendo entre si Grande contenda Paulo Ficou dois anos Inteiros Na sua própria Habitação Que alugara E recebia Todos Quantos Vinham vê-lo Pregando o reino De Deus E ensinando Com toda liberdade As coisas Pertencentes Ao Senhor Jesus Cristo Sem impedimento Algum Romanos Capítulo 1 Paulo Servo de Jesus Cristo Chamado para apóstolo Separado Para o Evangelho De Deus O qual antes havia prometido Pelos seus profetas Nas santas escrituras Acerca de seu filho Que nasceu da descendência De Davi Segundo A carne Declarado Filho de Deus Em poder Segundo o Espírito De santificação Pela ressurreição Dos mortos Jesus Cristo Nosso Senhor Pelo qual recebemos A graça E o apostolado Para a obediência Da fé Entre todas as gentes Pelo seu nome Entre as quais Sois também Vós chamados Para seres De Jesus Cristo A todos os quais Estáis em Roma Amados de Deus Chamados santos Graça e paz De Deus Nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Primeiramente Dou graças Ao meu Deus Por Jesus Cristo Acerca de vós todos Porque em todo mundo É anunciada A vossa fé Porque Deus A quem sirvo Em meu espírito No Evangelho De seu filho Me é testemunha De como Incessantemente Faço menção De vós Pedindo sempre Em minhas orações Que não há Algum tempo Pela vontade De Deus Se me esforce A boa ocasião De ir Ter convosco Porque desejo Ver-vos Para vos comunicar Algum dom espiritual Afim de que Sejais confortado Isto é Para que juntamente Convosco Ou seja Consolado Pela fé mútua Tanto vossa Como minha Não quero Porém Irmãos Que ignoreis Que muitas vezes Propus Ir convosco Mas até agora Tenho sido impedido Mas também Ter entre vós Algum fruto Como também Entre os demais Gentios Eu sou Devedor Tanto a gregos Como a bárbaros Tanto a sábios Como a ignorantes E assim Quanto está em mim Estou pronto Para também Vos anunciar O evangelho A vós Que estáis Em Roma Porque Não me envergonho Do evangelho De Cristo Pois é o poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Primeiro do judeu E também do grego Porque nele Se descobre a justiça De Deus De Deus De fé Em fé Como está escrito Mas o justo Viverá na fé Porque do céu Se manifesta A ira de Deus Sobre toda A impiedade E injustiça Dos homens Que detém A verdade Em injustiça Por quanto O de meu Deus Se pode conhecer Neles e se manifesta Porque Deus Lhes manifestou Porque as suas Coisas invisíveis Desde a criação Do mundo Tanto o seu Eterno poder Como a sua Divindade Se entendem E claramente Se veem Pelas coisas Que estão criadas Para que eles Fiquem Inescursáveis Por quanto Tendo conhecido A Deus Não o glorificaram Como Deus Nem lhe deram graça Antes em seus discursos Se desvaneceram E o seu coração Insensato Se obscureceu Dizendo-se Sábios Tornaram-se loucos E mudaram a glória Do Deus Incorruptível Em semelhança Da imagem Do homem Corruptível E de aves E de quadrúpedes E de répteis Pelo que também Deus Nos entregou As concubiciências Do seu coração A imundícia Para desonrarem O seu corpo Entre si Pois mudaram A verdade De Deus Em mentira E honraram E serviram Mais a criatura Do que o Criador Que é bendito Eternamente Amém Pelo que Deus Nos abandonou As paixões Infames Porque até As suas mulheres Mudaram O uso natural No contrário A natureza Semelhantemente Também os varões Deixando o uso natural Da mulher Se inflamaram Em sua sensualidade Uns para com os outros Varão com varão Cometendo Torpeza E recebendo em si Mesmos a recompensa Que convinha Ao seu erro E como eles Não importaram De ter conhecimento De Deus Assim Deus Os entregou A um sentimento Perverso Para fazerem Coisas Que não convêm Estando cheios De toda A iniquidade Prostituição Malícia Avareza Maldade Cheios de inveja Homicídio Contenda Engano Malignidade Sendo murmuradores Detratores Aborrecedores De Deus Injuriadores Soberbos Presunçosos Inventores De males Desobedientes Ao pai E a mãe Nécios Infiéis Nos contratos Sem Afeição Natural Irreconciliáveis Sem misericórdia Os quais Conhecendo A injustiça De Deus Que são dignos De morte Os tais Quais Dessas coisas Pratiquem Não somente Afazem Mas também Consentem-se Aos que Fazem Capítulo 2 Portanto És Inescurável Quando Julgas Ó homem Quem quer Que sejas Porque te Condenas A ti mesmo Naquilo Em que julgas Ao outro Pois tu Que julgas Fazer o mesmo E bem sabemos Que o juízo De Deus É segundo A verdade Sobre as Tais coisas Fazem Tu Ó homem Que julgas Os que fazem Tais coisas Cuidas Que fazeinos A tu Escaparás Do juízo De Deus Ou despreza Tuas riquezas Da tua Bignidade A paciência A longaminidade Ignorando Que a benignidade De Deus Te leva Ao arrependimento Mas Segundo a tua Dureza E o teu coração Impenitente Em tesouras Ira Para ti No dia da ira E da manifestação Do juízo final O qual Recompensará Cada um Segundo as suas Obras A saber A vida eterna Aos que Com perseverança Em fazer o bem Procuraram glória Honra E incorrupção Mas Indignação E ira Aos que são Contenciosos E desobedientes A verdade E obedientes A iniquidade Tribulação E angústia Sobre toda a alma Do homem Que faz o mal Primeiramente Do judeu E também Do grego Glória Porém E honra E paz A qualquer Que fizer o bem Primeiramente Ao judeu E também Ao grego Porque para com Deus Não há acepção De pessoas Porque todos Os que Sem lei Pecaram Sem lei Também Perecerão E todos Os que Sob a lei Pecaram Pela lei Serão julgados Porque Os que ouvem A lei Não são justos Diante de Deus Mas Os que praticam A lei Hão de ser Justificados Porque Quando gentios Que não tem lei Fazem naturalmente As coisas Que são da lei Não tendo Eles lei Para si Mesmos São lei Os quais Mostram A obra Da lei Escrita No seu coração Testificando Juntamente A sua Consciência E os seus Pensamentos Quer Acusando-os Quer Ofendendo-os No dia Em que Deus Há de julgar Os segredos Dos homens Por Jesus Cristo Segundo O meu Evangelho Eis que Tu Que tens Por sobrenome Judeu E repousas Na lei E deter Glórias Em Deus E sabes A sua vontade E aprovas As coisas Excelentes Sendo Instruído Por lei Confias Que és Guia Dos cegos Luz Dos que Estão Em trevas Instruidor Dos nécios Mestre De crianças Que tem A forma Da ciência E da verdade Na lei Tu Pois Que ensinas O outro Não te ensinas A ti mesmo Tu Que pregas Que não se Deve furtar Tu furtas Tu Que dizes Que não se Deve adulterar Adulteras Tu Que abomina Os ídolos Cometes Sacrilégio Tu Que te Glorias Na lei Desonra Deus Pela Transgressão Da lei Porque Como está Escrito O nome De Deus É blasfemado Entre os gentios Por causa De vós Porque a Circuncisão É na verdade E proveitosa Se tu Guardares A lei Mas se tu És transgressor Da lei A circuncisão Se torna Em Incircuncisão Se pois A incircuncisão Guardar Os preceitos Da lei Porventura A incircuncisão Não será Reputada Como circuncisão E a incircuncisão Se por natureza É Se cumpra A lei Não se julgará Porventura A tique Pela letra E incircuncisão É transgressor Da lei Porque não é judeu O que é Exteriormente Nem é incircuncisão A que O é Exteriormente Na carne Mas É judeu O que é No interior E circuncisão A que é Do coração No espírito Não na letra Cujo louvor Não provém Dos homens Mas de Deus Capítulo 3 Qual é logo A vantagem Do judeu Ou Qual é A utilidade Da circuncisão Muita Em toda maneira Porque primeiramente As palavras de Deus Que lhes foram confiadas Pois que Se alguns Foram incrédulos A sua incredulidade Aniquilará A fidelidade De Deus De maneira Nenhuma Sempre seja Deus verdadeiro E todo homem Mentiroso Como está escrito Para que sejam Justificados Em tuas palavras E venças Quando fores Julgados E se a nossa Injustiça Por causa Da justiça De Deus Que diremos Porventura Será Deus Injusto Trazendo ira Sobre nós Falo como um homem De maneira Nenhuma Doutro modo Como julgará Deus o mundo Mas Se pela minha Mentira Abundou mais A verdade de Deus Para a glória Sua Porque sou eu Ainda julgado Também como pecador E por que não Dizemos Como somos Blasfemados E como Alguns dizem Que dizemos Façam males Para que venham Bens A condenação Desses É justa Pois que Somos nós Mais Excelentes De maneira Nenhuma Pois Jadandes Demonstraram que Tanto os judeus Como os gregos Todos estão Debaixo do pecado Como está escrito Não há um justo Nenhum Sequer Não há ninguém Que entenda Não há ninguém Que busque a Deus Todos os extraviaram E juntamente Se fizeram inúteis Não há quem Faça o bem E não há quem Nenhum só A sua garganta É um sepulcro Aberto Com a língua Tratam Enganosamente Peçonhas De áspides Está debaixo Dos seus lábios Cuja boca Está cheia De maldição E amargura Os seus pés São ligeiros Para derramar Sangue Seus caminhos A destruição E miséria E não conhecem O caminho Da paz Não há temor De Deus Diante dos seus olhos Ora Nós sabemos Que tudo O que a lei Diz Aos que estão Debaixo da lei O diz Para que toda Boca Esteja fechada E todo mundo Seja condenável Diante de Deus Por isso Nenhuma carne Será justificada Diante dele Pelas obras Da lei Porque pela lei Vem o conhecimento Do pecado Mas agora Se manifestou Sem a lei A justiça De Deus Tendo o testemunho Da lei E os profetas Isto é A justiça De Deus Pela fé Em Jesus Cristo Para todos E sobre todos Os que creem Porque não há Diferença Porque todos Pecaram E destituídos Estão da glória De Deus Sendo justificados Gratuitamente Pela sua graça Pela redenção Que há em Cristo Jesus Ao qual Deus propôs Para propiciação Pela fé No seu sangue Para demonstrar Sua justiça Pela remissão Dos pecados Dantes cometidos Sob a paciência De Deus Para demonstração Da sua justiça Neste tempo presente Para que ele Seja justo E justificador Daquele que tem Fé em Jesus Onde está logo A jactância É excluída Por qual lei Das obras Não Pela fé Pela lei Da minha fé Concluímos Pois Que o homem É justificado Pela fé Sem as obras Da lei Porventura Deus Somente Dos judeus E não É também O dos gentios Também Dos gentios Certamente Se Deus É um só Que justifica Pela lei A circuncisão E por meio Da fé A incircuncisão Anulamos Pois A lei Da fé De maneira Nenhuma Antes Estabelecemos A lei